E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica, dando seguimento a essa nossa também nova playlist que a gente faz essa construção dos mapas mentais. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do que a gente tem feito. A primeira aula foi sobre o mundo grego, falando sobre Esparta, Atenas, democracia, cidadania. Hoje a gente vai falar sobre o declínio do mundo grego. A gente vai falar sobre o fim do mundo grego, que se dá muito por conta das guerras, as chamadas guerras do mundo grego. Então já se inscreve no canal porque a gente tem playlist atualizada de história do Brasil, de história geral, de filosofia, de sociologia. A gente tem geografia, tem história da arte, e tem agora essas novas playlists com construção de mapa mental com conteúdo aqui para vocês. Lembrando que eu também disponibilizo, a gente disponibiliza o conteúdo para vocês aqui na descrição. É só clicar no link que tem aí na descrição, acho que é o primeiro link. Vocês já vão baixar o que a gente já está falando aqui sobre esse conteúdo que a gente está abordando aqui em PDF. E aí você pode se basear para construir o seu mapa mental, ou você pode simplesmente utilizar ele. Tá bom? Então, bora lá começar. Já vamos abrindo aqui, que hoje a gente vai falar sobre as guerras da Grécia Antiga que levaram ao declínio do mundo grego, e a gente vai entender isso aqui nessa aula de hoje. Tá bom? A gente vai fazer de tudo quanto é aula isso aqui. Tá bom? A gente vai começar falando sobre as guerras médicas. Já já eu explico por que o nome Guerras Médicas, né? Que acontecem lá entre 490 e 480. É o fim do período clássico do mundo grego. O período clássico é aquele período onde a aristocracia, a diarquia em Esparta funcionava muito bem. E do outro lado você tinha em Atenas a democracia funcionando, né? Que a gente falou na última aula. Então, o que define pra gente as guerras médicas são as pólis gregas. Lembrando que as pólis eram independentes, certo? Entre si, mas tinha um componente cultural muito importante aqui em favor deles. Mas as pólis gregas vão lutar contra o Império Persa, que é o Império da Arquimênia. A gente tem aula aqui no canal sobre o Império da Arquimênia, o Império da Arquimênia ou o Império Persa, explicando direitinho. Mas hoje a gente vai entender também como que ele funcionava pra gente poder entender essas guerras. O Império Persa tá localizado, daqui a pouco eu mostro uma imagem pra vocês, ele tá localizado ali a leste do mundo grego e ele vai invadir, vai tentar invadir e dominar as cidades gregas. Tá bom? Então vamos lá. É o seguinte. A primeira pressão que você tinha era do Império Persa. Ele é o atual, assim, ou se a gente pegar hoje o principal herdeiro do mundo persa, é o Irã. Então, inclusive a etnia preponderante no Irã são os persas, né? A etnia persa. Então vão primeiro ocupar as cidades que estão ali no leste da Grécia, que são cidades-estados também, que são cidades, por exemplo, como Mileto. Vocês devem conhecer bem quando a gente fala em Mileto por conta dos filósofos, né? Jônicos, né? Os filósofos de Mileto, a escola jônica. Então a gente tá falando de... Lembra dele? Tales de Mileto, que dizia que tudo era de água. Tem ali o... Além do Tales de Mileto, tem os discípulos dele. Deixa eu lembrar só. Porque aí a gente não tá na aula de filosofia e eu acabo esquecendo. Mas nós temos o Tales, o Anaximandro de Mileto e o Anaximenes de Mileto. Um falava que era ar, o outro falava que era o apeiron, uma substância que regia o universo. E aí a gente precisa entender. Por que a gente vai chamar as guerras contra o Império Persa de guerras médicas? É simples. Porque um dos povos maiores que pertencia ao Império Persa, que atacou as cidades-estados de Atenas, as pólis gregas, cidades-estados de Atenas, as pólis gregas, eram os povos Medos. Medos era uma tribo, uma das tribos pertencentes ao Império Persa, que foi dominada pelo Império Persa. Por isso, guerras médicas eram os povos Medos, pertencentes ao Império Persa, que atacaram as cidades-estados. Começaram lá pelas cidades do leste, Mileto, e depois tentaram chegar em Atenas. Esparta tava mais tranquila, a gente daqui a pouco vê num mapinha. Esparta é mais a oeste, então assim, você tinha mais segurança. Teve ataque? Teve. Teve batalhas contra Esparta? Teve. Mas ela tinha um fator geográfico a seu favor. Então Atenas sofreu até um pouco mais aqui. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor esse Império Persa aqui. Vamos lá. O Império Persa era uma monarquia teocrática, significa que existe um componente religioso importante pra dominar o Império Persa, e se trata de um império. O império significa que ele é unificado, ele é um grande extensão territorial, compondo várias cidades, vários povos, assim como os povos Medos, que vão lutar contra cidades que são independentes, que vão ter que se unir contra o Império Persa, certo? Então, como eu falei pra vocês, o atual Irã, a capital, depois mudou a capital, mas a capital era Passárgada, certo? Vão-me embora pra Passárgada. E uma das formas de dominação que era importante pra ter com que os povos aceitassem a dominação do Império Persa, mas isso vai ser fundamental, inclusive, pra derrota do Império Persa nas Guerras Médicas, porque os persas eram muito mais numerosos do que os gregos. Eles conseguiam atacar com muito mais pessoas. Só que esse vai ser um grande problema. Tá aqui, ó. A tolerância, eles permitiam uma certa tolerância cultural dos povos que dominavam e política. Eles mantinham o governo local, os povos Medos, por exemplo, eles mantinham, dominaram a Mesopotâmia, o Pacto do Egito, eles mantinham o poder local. Eles mantinham certa cultura, assim, como condição pra serem dominados e pagarem os tributos. Então era a forma que valorizou a forma de conquista dos povos dos persas. Só que por que que no conceito de guerra contra as cidades-estados gregas, isso foi fundamental pra derrota do Império Persa? Porque você não ouve uma centralização do comando. Acabou sendo mais desorganizada, apesar do número maior de soldados, em todas as batalhas vocês vão ver que os persas, eles tinham um número grande de soldados. Isso, mas eles eram desorganizados. Porque você não tinha um comando central vindo lá do Império Persa, no Império Arquimene. Compreenderam? Então, esse é um ponto importante. Certo? E aí você tinha a divisão, né? Dentro dessas divisões, as denominadas satrapas, que eram as províncias dominadas pelo Império Persa, que eram ligadas a um sistema extremamente robusto de estradas. Então eles tinham uma comunicação muito rápida, mas na guerra eles não conseguiram ter uma centralidade. Eu acho que é importante destacar isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E vamos lá. Então tá aqui pra vocês. A gente tem aqui, ó, um mapinha pra vocês verem o tamanho do domínio do Império Persa de Ciro. Toda essa parte desenhada aqui, organizada, desenhada aqui, a gente tá falando dos domínios do Império Persa. Tudo isso aqui é muito grande. Sabe onde tá a Grécia? Ó, o Império Persa tá... Olha aqui. A Grécia tá aqui, ó, marcando pra vocês, ó. A Grécia tá aqui. E olha o Império Persa. Primeiro ele chega a Leste, dominando cidades que estão ali na atual Purquia, certo? Que eram cidades pertencentes ao mundo grego. Vamos lá. Vamos dar seguimento aí. O que que a gente vai ter nesse contexto que é muito importante pra lutar contra os persas e vencer os persas é a União. Não tem outro jeito. Das cidades-estado grega, das cidades gregas nessa guerra. Então a gente tem, ó, aqui ó, quero destacar aqui pra vocês. Atenas, tá aqui na Ática. Esparta tá aqui, na Península do Peloponeso. Império Persa, ele vem daqui. Tá bom? Tá vendo o destaque aqui, ó? Aí eu tô aqui na frente, olha o que eu tô vendo aqui, ó. Pera aí. Império Persa, ele vem daqui. Deixa eu tirar. Pera aí, eu vou me tirar só pra vocês verem isso, tá? Ah, rapidinho. Olha só. Império Persa vem daqui. Tão vendo? Eu sumi, mas vocês tão vendo aí, ó. Ele vem dessa setinha aqui. Opa! Voltando. Não tem importância. Mas aqui tá Atenas, aqui tá Esparta. Tentaram se unir contra o Império Persa. Em alguns momentos conseguiram se unir, mas no geral você teve lutas, batalhas, que dificilmente você tinha Esparta e Atenas juntas em uma batalha contra o Império Persa. Então na Batalha de Salamina, que era no Porto de Salamina, por exemplo, em Atenas, foi Atenas que lutou contra o Império Persa. Na Batalha de Termópilas, utilizando o desfiladeiro de Termópilas, o Império Persa tinha lá com seus 60 mil soldados, enquanto Esparta tinha lá, sobraram os 300 de Esparta que utilizaram o corredor para fechar e conseguiram. Muita gente morreu, mas conseguiram impedir o avanço maior dos persas. Tem muito fantasia em cima disso também, tá gente? Também não é assim, ah, então quer dizer que foi um cara lá, o rei, pá... Não, também vai com calma, tá? Tem coisa que vai para o cinema. Alô, escola de Frankfurt que mostra essas questões heróicas. Mas enfim, vocês entenderam? Houve um processo de união, inicialmente, então, contra o Império Persa, que por conta dessa descentralização do Império Persa, de uma ausência de comando, as cidades-estado gregas, as polis gregas, lideradas por Esparta e Atenas, que eram muito bem militarizadas, sim, não era só Esparta que era militarizada, Atenas tinha um exército muito forte, conseguiram barrar a entrada dos persas. E lembrando também que os persas, em maioria, eles tinham que vir por mar. E chegando por mar, eles tinham dificuldade de entrar no território, porque eles eram... o mar era fechado, era cercado. Principalmente os atenienses, que eram a ponta de lança ali, eles conseguiam atacar os navios persas. Beleza. Só que depois dessa guerra, derrotando o Império Persa, derrotou nessas batalhas, nessa guerra, mas o Império Persa continuou em pé. Os gregos tinham medo que, tempos depois, lá na frente, o Império Persa conseguisse se reerguer e atacasse novamente. Então eles agora precisam se organizar melhor, para evitar novos ataques persas, depois das guerras médicas, que os gregos definitivamente venceram, mas podem vir outras guerras contra os persas. E aí que os gregos, nesse embate entre se organizar para lutar contra o Império Persa, eles vão entrar em guerra entre eles, vão fazer guerra entre eles. E aí que a gente vai ter a famosa Guerra do Peloponeso. Por que Peloponeso? Porque boa parte dos conflitos acontecem na Península do Peloponeso, que é onde está localizada Esparta. Essa guerra vai de 431, está passando a ambulância lá fora, até 404 antes de Cristo, passou a ambulância. O que a gente tem como característica para entender o porquê que acontece uma guerra agora, principalmente entre Esparta e Atenas? A gente vai ter formação de alianças para evitar novas invasões persas. Só que nessa formação de alianças, a gente vai ter uma disputa pela hegemonia do mundo grego. Então, é criada a Liga de Delos, e se chama Liga de Delos porque a sede da Liga de Delos vai ser na cidade de Delos, no mundo grego, que vai ter a liderança de Atenas. Vamos lá, vamos para o mapinho aqui, está pequenininho, mas dá para ver, gente. Atenas está aqui, Delos está mais ou menos aqui embaixo, tá bom? Então, para evitar com que o mundo persa venha, elas vão se organizar. Todas essas partes amarelas são cidades que entraram na Liga de Delos. A Liga de Delos não era só uma aliança militar. É importante destacar que não são uma aliança militar. Se vier, a gente já está tudo junto de novo, para evitar com que... Da outra vez, gente, da guerra das guerras médicas, você teve, às vezes, conflitos de comunicação, problemas de comunicação. Os gregos, os atenienses chegavam para chamar os persas, os espartanos, e os espartanos falavam, agora não dá. Então, agora, vamos criar já um grupo. Esparta, inicialmente, entrou na Liga de Delos, que a sede era em Delos. Existia um tesouro da Liga de Delos. Eles juntavam riquezas entre as cidades, existia uma contribuição, impostos, para formar militares, para poder investir em exército, em tropas, em armamento, caso aconteça uma nova invasão. E esse tesouro ficava lá na Liga de Delos, ficava na cidade de Delos. Só que, Esparta, com outras várias cidades, saíram fora da Liga de Delos por entenderem que Atenas estava hegemonizando o processo, que Atenas tinha liderança. E Esparta não queria ir. Esparta lutou, tanto quanto Atenas, nas guerras médicas. E aí que é formada a Liga do Peloponeso. Está aqui para vocês. Agora, está vendo? Esparta, está aqui. Essa aqui é a província do Peloponeso. E todas as partes em amarelo, aqui, você tem cidades que ou se eram da Liga de Delos e foram para Esparta, ou já seguiram direto com Esparta. Então, você tem todo esse processo da formação da Liga do Peloponeso, que a sede é na província do Peloponeso mesmo, para hegemonizar. Então, criaram-se dois grupos, duas ligas com interesses militares, mas que tinham lá os seus tesouros guardados justamente para investimento. E aí, o que vai acontecer? Tá, a minha imagem deu uma travada aqui, mas beleza. Então, vamos continuar. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que não vai precisar do Império Persa. Tá bom? Por que não vai precisar do Império Persa? Porque elas já vão entrar num conflito entre si. Não precisa ter uma guerra contra o Império Persa. Todo investimento que foi utilizado para construir a Liga de Delos e todo investimento que foi utilizado para construir a Liga do Peloponeso vão ser utilizados para a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra de hegemonia entre Esparta e Atenas. Tá bom? Estou tendo um problema aqui, mas vamos embora. Vamos lá. E o que a gente tem nesse momento? Nós temos... Nós temos... Opa, peraí que tá travando aqui, gente. Uma disputa pela hegemonia no mundo grego que termina com a vitória de Esparta. Esparta sai vitoriosa nessa guerra, derruba o poder de Atenas. Inclusive, Atenas passa a ser dominada por Esparta. Mas mais do que isso, a derrota da Guerra do Peloponeso é uma derrota de Esparta e da Liga de Delos. Só que a derrota geral é do mundo grego. Por quê? Porque depois, nas Guerras Médicas, depois da Guerra do Peloponeso, utilizando muito investimento, com muitas mortes, destruindo estruturas das cidades-estados, e a gente falou das cidades-estados na última aula, daquelas muralhas, muita coisa foi destruída, o mundo grego se viu decadente, se viu destruído. O que favoreceu para que depois, vindo lá de cima, está vendo esse mapinha aqui? Trabalhando com ele aqui. Lá de cima, chegue o Império Macedônico. Tinha um império. O mundo grego eram cidades-estados, mas eram cercadas por impérios. Do lado de cá, você tinha o Império Persa. Lá em cima, embaixo, você tinha o Egito. Lá em cima, você tinha o Império Macedônico. O Império Macedônico chega e passa a dominar toda essa região, através de Filipe II da Macedônia, depois Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, né? E eles tinham uma relação com o mundo grego. Eles também se sentiam fazendo parte da cultura grega, mas a diferença é que eles não eram pertencentes à estrutura das cidades-estados. Eles eram pertencentes a um império. O império, você sabe, que já tem uma dominância maior. Então, eles tiram as guerras, elas representam o declínio do mundo grego, porque retiram a autonomia do mundo grego. Porque as cidades-estados se desgastam nos conflitos. E aí elas acabam sendo dominadas depois. Sabe, eu costumo chamar de urubu da história. Urubu que fica lá esperando a presa morrer para ela ir lá e comer os restos. Era isso. O Império Macedônico ficou só ali observando. Quando ela vê o desgaste desse mundo grego, depois de duas guerras violentas, com várias batalhas, centenas de batalhas, o Império Macedônico chega e domina. Mas como eles também se sentiam fazendo parte do mundo grego, eles se sentiam, falavam, nós somos também helenos, eles não falavam gregos. Eles continuaram a propagar a cultura helena, a cultura grega, mas agora dentro de um império. Não tem mais sentido ter democracia em Atenas, porque a democracia era só de uma cidade. Atenas agora pertence ao Império Macedônico. Estava lá Aristóteles. Aristóteles nasceu no Império Macedônico, mas ele viveu em Atenas. Vocês viram que tinha essas relações. Não tem mais sentido ter aqueles dois reis em Esparta. Não tem mais. Eles são dominados agora pelo Império Macedônico. Que dizia que também era herdeiro dos helenos, do herói heleno. Então, eles falavam, não, a gente também é grego, mas a nossa política é diferente. E por isso que agora entra um período que a gente chama de helenístico. Helenístico é algo parecido com o heleno. Não é o heleno como era no clássico, mas é o parecido. Eles passam a propagar essa cultura grega agora para onde eles dominam. Chega no Egito, a formação da cidade de Alexandria. Para quem olha Alexandria, fala assim, Alexandria é no Egito, mas por que tem esses pilares gregos? Porque é do período helenístico, entenderam? Foi criado lá por Alexandre, o grande da Macedônia. Então, entenderam por que as guerras são o caos? Representam o fim da sociedade grega? Não da cultura, mas da autonomia das cidades-estados? Então, está aí para vocês. Vamos voltar aqui para a nossa imagem zona aqui. E foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Lembrando que esse material, ele fica aqui disponível para vocês no primeiro link da descrição. Certamente, então, nossa próxima aula aqui, fazendo esses mapas mentais aqui, construindo, fazendo essa aula, vai ser sobre helenismo, período helenístico. Fiquem tranquilos, que a gente também vai fazer isso em filosofia, sociologia, geografia, história da arte, porque ajuda demais, né? Eu acho, pelo menos. Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui! Fui!